Olá, pessoal. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Estamos começando mais uma edição do nosso projeto Os Novos Talentos, que vem acontecendo desde 2022, numa parceria minha. Eu sou a Márcia Ferreira, estou aqui no Brasil, com a Patrícia Ungarelli, que está em Portugal. Faz um tchauzinho aí, Patrícia. Foi um projeto que nasceu com uma sinergia mesmo, porque eu tenho desenvolvido esse trabalho da OPA, como vocês sabem, e a OPA fez a conferência lá do astrólogo promissor, que eles estavam dando 4 mil dólares para os astrólogos iniciantes. Ao mesmo tempo, o Sinarj começou com o programa Braços Abertos, que a gente também participa aqui no CEP. Então, quer dizer, isso vem sendo gestado ali desde 2021. O ano passado, eu estive em Portugal, nós fizemos um encontro da OPA muito gostoso com os astrólogos de Portugal, e eu e a Patrícia, a gente se conheceu melhor, e a Patrícia também desenvolve um trabalho bárbaro com os alunos, já há muitos anos de formação de astrólogos, de uma mentoria. E pronto, aí falamos, juntou, como se diz no Brasil, a fome com a vontade de comer. E aí nós começamos... E estamos assim, vindo já nessa toada, e o objetivo desse projeto Novos Talentos é dar oportunidade para os alunos mostrarem o que sabem, o que aprenderam. A gente sabe que tem muita gente nova ingressando no mercado. Oferecer esse espaço aqui para quem já se formou, ou que ainda esteja se formando, para poder fazer como um treinamento mesmo, para depois poder se apresentar, ir mais para frente, nos congressos e tudo. Ao mesmo tempo, é uma ótima oportunidade para a gente conversar aqui livremente, na hora que acaba, a gente tem um espaço para todo mundo perguntar, falar, não, mas eu acho tal coisa dos nodos, eu acho isso da lua. Estamos todos aprendendo, então, é bem-vindo a colocação de vocês também, perguntas, enfim, acréscimos de conhecimento, tudo isso é muito bem-vindo. Então, a gente quer treinar aqui essa desenvoltura, para poder a gente se colocar bem. Todo mundo aqui começou um dia, todo mundo passou por isso, e é aquele frio na barriga que dá antes, aquela coisa toda. Então, nós estamos em sintonia aqui, sentindo tudo isso juntas, com os problemas técnicos que às vezes acontecem. Então, estamos no mesmo barco. Ao mesmo tempo, a gente acha que, com todos esses projetos, seja da OPA, do Sinard, o nosso projeto, os novos talentos, isso está trazendo uma elevação dos padrões em astrologia, um crescimento para toda a classe, porque a gente privilegia quem está estudando, quem está se esforçando. Agora, também tem gente que acha que aqui é só para quem tem formação em escola. Então, como eu falei, a gente é rígido, mas não é tão rígido assim também. Também tem muita gente que é autodidata, é bem-vindo também, porque todo mundo está querendo aprender. É claro que, desde o começo, nós estamos chamando quem é da minha escola, do CIP, quem é da escola harmonizada, a Patrícia, quem já é membro da OPA, como é o caso da professora aqui, da Kim, e porque tem toda uma questão, se é que a pessoa está na escola, está estudando, está fazendo parte da OPA, quer dizer, é uma maneira, porque a OPA também nos dá suporte nesse programa, eu vou explicar já já. Então, é uma maneira também da gente reconhecer quem está aqui com a gente, se esforçando e tal. A OPA, a participação dela é um apoio, ela faz a divulgação internacional com legendas em inglês, então, a apresentação de vocês, já tudo isso que eu estou falando agora, vai ser passado nos canais da OPA, que tem várias páginas, com legendas em inglês também, saibam disso, tá? Então, alguém na comunidade internacional pode ver lá, achar o máximo as palestras de vocês, entrar em contato com vocês, que nós vamos colocar os contatos de vocês, tá? Então, e é isso, e a gente tem feito esse revezamento do CEAP, uma escola aqui no Brasil, com a Escola Harmonizada de Portugal. Cada professor convida um aluno. Tem sido assim, tá? Então, eu vou pedir para a minha parceira nesse projeto, para a Patrícia se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, depois eu vou me apresentar e depois eu vou passar os contatos de todas vocês e vou colocar no chat durante a palestra inteira, porque assim todo mundo vai poder contactar todas nós aqui que estamos participando nessa edição. Então, Patrícia, fala um pouquinho de você aqui para a gente. Bom, gente, então, sejam bem-vindas antes de mais nada, né? Obrigada, Márcia, pela oportunidade, a parceira. E é isso, acho que a Márcia contou bastante coisa, né? da ideia, o nosso objetivo é trazer vocês, estudantes, né? Para poder, nesse espaço que a gente entende como um espaço seguro, né? Um espaço onde a gente está realmente trocando, aprendendo, professores aprendem, os alunos aprendem, para que vocês treinem isso mesmo, né? A desenvoltura, a comunicação, né? E com isso, a gente vai treinando esses espaços para quando vocês estiverem dentro de seminários, congressos, essa é a ideia também, né? Eu tenho aqui uma escola de formação, formação básica em astrologia, nível 1, nível 2, previsões, tenho esse programa, assim, de mentoria, treinamento de novos astrólogos com esse objetivo profissionalizante de colocar vocês, de ajudar vocês a entrarem no mercado de trabalho com outras competências também que a gente precisa desenvolver, inclusive essa de comunicar, né? Que a gente precisa ter. Esse ano, provavelmente, a gente também abre a especialização em astrologia empresarial, que é a minha, né? Eu já estou aí há mais de 20 anos, a gente fala isso, né, Márcia? A gente fala, a gente está há mais de 20 anos porque é bastante tempo mesmo, né, no mercado e trabalho com essa consultoria mais voltada a trabalho, a negócios, essa parte mais profissionalizante também. Então, gente, sejam bem-vindas, estou ansiosa aí pelas apresentações de vocês e penso que vai correr tudo bem. Ótimo, Patrícia. Vou falar um pouquinho de mim também, eu sou Márcia Ferreira, aqui a minha escola é o Centro de Estudos de Astrologia Psicológica aqui no Brasil, também já há muito tempo, eu comecei com cursos presenciais em 2005, com cursos online em 2011, já estou aí desde os anos 90, já vai fazer aí uns 30 anos, e a gente vê tudo que foi mudando ao longo dessa trajetória toda, né? E, assim como a Patrícia, também tem os cursos de formação e de especialização, tem turmas novas já formadas, começando agora em agosto, daqui a 10 dias nós estamos começando, e sempre assim, eu vou acompanhando as turmas, tem todo o conteúdo na plataforma, mas eu vou acompanhando assim, bem de perto, eu gosto de saber os nomes das pessoas, saber as dúvidas, o que estão fazendo, o que não estão fazendo, se falta, por que você faltou? Aparece, vem aqui, se a pessoa começa a faltar nos encontros, então eu acho isso importante, essa coisa de mestre para discípulo, tá? É isso, então, já fiz um trabalho com o Izar, muito extenso, durante muitos anos, estou fazendo com a Opa, e acho que agora o que todo mundo me conhece atualmente é pela tradução do livro da Liz Greene, Jung's Studies in Astrology, que ficou com o nome Jung ou Astrology, em português. Eu vou passar aqui uns slides, gente, bem rapidinho, antes das nossas estrelas começarem, que ainda está entrando, gente, então esse é o nosso projeto de hoje, está todo mundo vendo? Está aparecendo, né? Aqui estão os contatos todos da Escola Harmonizada, a Patrícia, e como eu falei, eu vou colocar de todas vocês no chat, tá? Aqui estão os meus contatos também, tá? A gente já fez as seis edições, que é muito bonitinho quando a gente olha para trás, de ver todo esse trabalho desenvolvido, a primeira foi com as nossas duas escolas, no ano passado, depois foi com a Casa do Sol, da Dani Rossi, que é uma escola de Florianópolis, vejam que os nossos temas vão crescer, estão indo num crescendo de complexidade, então o primeiro tema foi Sivinos, o segundo foi Casas, o terceiro foi Planetas, tá? Que foi com a Escola Harmonizar e a Carmem Ferreira, aqui foi CAP e Casa do Sol, aqui Harmonizar e Carmem Ferreira, depois Aspectos foi com a minha escola e com o Morrice, Jacoel, acho que vocês conhecem também, e agora, por último, em junho, foi a Escola da Patrícia Harmonizar com a do Jorge Lancinha, de Portugal, Eu vou apresentar um pouquinho a OPA, convido vocês para seguirem o grupo Brasil-Portugal, que está no Facebook, que é lá que eu anuncio, olha, vai ter projeto Novos Talentos, tem um webinar praticamente toda semana, dá para ativar as legendas em português, para assistir em português, para os membros é sempre de graça, Então, eu acho que tem muitas vantagens, peraí que tem mais gente entrando, só um segundo, gente, tá? Daí eles editam as quatro revistas, nos equinócios e nos solstícios, dá para a gente mandar artigo para as revistas, e alguém gostar do artigo e colocar no astro.com, como aconteceu com a nossa colega, com a Beth Nakata, por exemplo, foi a partir da vitrine da revista da OPA, tá? Olha só. E também tem aí, isso aqui já está até antigo, não são só esses 15 países, deve estar por volta uns 25, 30 países que participam da OPA agora. Bom, chegou a hora das nossas estrelas de hoje, vamos lá. Primeiro, eu vou apresentar a professora convidada, que é a Kim Beans, faz um tchauzinho aí, Kim, Kim para a gente ver. A Kim, ela é astróloga formada pela escola Cláudia Lisboa de Astro, psicóloga formada pela UFRJ, é especialista em psicologia junguiana pelo Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, é life coach, formada pelo método VT, e terapeuta floral pela Flower Essence Society. Atualmente é professora na escola Cláudia Lisboa de Astro, criadora de conteúdo para o canal do YouTube Astrologia Luz e Sombra, e coordenadora regional da Central Nacional de Astrologia no Rio de Janeiro. E eu tenho muito orgulho de dizer que também foi minha aluna na especialização, né, Kim? Ótima aluna. Porque a especialização não é só para estudante, já é para quem é astrólogo e tal. Muito bem-vinda, Kim, aqui, então, está aqui com essa participação, trazendo a aluna dela, a Priscila Cordeiro, que vai fazer um tchauzinho para a gente também. Oi. Tá, ok. E eu vou colocar os contatos delas no chat, tá? Como eu falei. A Priscila Cordeiro é fotógrafa, astróloga e arte-terapeuta com fundamentação teórica em Jung. Trabalha como arte-terapeuta e analista de processos de criação em arte-terapia. Desde 2017, alimenta de conteúdos o projeto A Cura do Feminino, que surgiu como pesquisa e prática entre arte, mito e psique. Muito legal. O nosso tema de hoje é a lua e os nodos, que já, como eu falei, cresceu de complexidade. A próxima, a minha aluna é a Beth Batista. Faz um tchauzinho, Beth. E eu vou apresentá-la antes da palestra dela, tá? E eu passo a palavra, então, agora para a Priscila Cordeiro para a apresentação dela. Ok? Oi, gente. Vou compartilhar aqui. Só um minutinho para eu me encontrar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. 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 Deixa só eu me organizar aqui com... Pronto. Já me achei. Bem, bom dia, boa tarde. Eu quero agradecer, antes de mais nada, o convite da Kim e a oportunidade que a Márcia e a Patrícia dão aos novos talentos. eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é muito importante, dar uma aquecida assim no coração, frio na barriga, o coração aquecido, né? E eu vou falar sobre a lua e seus ciclos e eu escolhi dar um nome para esse tema que é o reino das mães, da nutrição às mortes. vamos lá. A Márcia já me apresentou gentilmente, então eu vou passar muito rápido por isso aqui, me chamo Priscila, eu sou pós-graduada e formada em arte-terapia e análise de processos criativos, com um aprofundamento na psicologia analítica junguiana. Em 2017, eu iniciei os meus estudos sistematizados em astrologia na Escola de Astrologia da Cláudia Lisboa, com a professora Kim, e desde então a gente troca bastante, a Kim é uma grande referência para mim. Em 2022, eu iniciei um estudo em astrologia tradicional pela Escola de Astrologia Itaro Saturnália, e desde 2021 eu venho aprofundando os meus conhecimentos e as minhas práticas em psicologia analítica junguiana através do lampejo. Então, eu vou começar a falar sobre a lua e eu preparei um aquecimento para a gente, então para a gente entrar no tema, eu vou pedir para vocês já começarem a pensar, lembrar da lua, desse luminar que a gente vê todo dia à noite, no céu noturno, e eu trouxe, eu separei um trechinho de um conto de uma autora brasileira muito importante, uma contista, que chama Conceição Evaristo, esse conto está num livro que se chama Olhos d'Água, e ela provavelmente se inspirou na lua para construir essa personagem, e ela diz assim, lua, lua manda, companheira, mulher, havia dias em que era tomada de uma nostalgia intensa, era a lua mostrar-se redonda no céu, lua manda na terra, se desmilinguia todinha, era como se algo derretesse no interior dela e ficasse gotejando bem na altura do coração, levava a mão ao peito e sentia a pulsação da vida desenfreada, louca. Então, a partir desse trechinho, desse conto, que é maravilhoso e eu recomendo, a gente já pode começar a pensar sobre o que é a lua, sobre quem é a lua no céu, quem é a lua nos nossos mapas astrológicos. Ela está associada ao feminino, e a todo o campo simbólico associado ao feminino. A lua manda aqui, a companheira, a mulher, ela traz a via dizem que era tomada de uma nostalgia intensa e a lua também tem a ver com as memórias. A lua mostrava-se redonda no céu e a lua manda na terra se desmilinguia todinha. E a gente vê a lua fazer isso no céu também, ela fica redondona, ela também se desmilingue todinha. Então, vamos para a lua. propriamente dita. Ela é em oposição complementar ao sol. Ela representa o feminino, então a gente tem o sol que representa a consciência, o masculino, toda essa clareza. A lua, ela está numa oposição complementar. Então, ela vai falar da noite, do feminino, da maternidade, ela vai falar da ciclicidade, e da ciclicidade associada ao feminino, os ciclos das mulheres são muito próximos ao ciclo, a um ciclo inteiro da lua. Ela fala de nutrição, de intuição, de subjetividade, de inconsciente, tem uma lista infinita que eu poderia falar e trazer sobre a lua. Ela rege o signo de câncer, portanto, ela marca o início do verão mítico, e essa é uma expressão que eu escolhi trazer para ajudar a gente a diferenciar, porque assim, a astrologia ela nasce no hemisfério norte, e o início do, quando o sol chega em câncer lá, é o início do verão, e para a gente é o início do inverno. Então, eu acho que é legal até para ajudar a gente a amplificar o nosso repertório, simbólico, a gente pensar no verão nas estações como estações míticas. A lua dá corpo às nossas emoções, ela é rápida, caminha aproximadamente 13 graus por dia, e ela leva mais ou menos 28 dias para passar por todos os signos do zodíaco, a sua associação com o signo de câncer e, portanto, com o reino das mães engloba a dualidade arquetípica de vida e morte, então existem muitas literaturas que ajudam a gente a construir esse link da lua e do reino das mães a partir do seu signo de domicílio, que é o signo de câncer, e todas as transformações são importantes. Eu gosto de trazer isso. A lua, uma das características mais marcantes desse luminar é que se a gente acompanha o ciclo dela olhando para o céu todos os dias, a gente percebe todas as transformações que ela vai passando de forma, inclusive, muito rápida. E trazendo isso para a nossa vida e para a leitura de um mapa, é importante salientar que assim como a lua se transforma, a gente também se transforma, a nossa vida se transforma, e a gente passa por várias fases. Para a gente aprofundar nessas fases, eu trouxe aqui a lua e os seus ciclos e ia começar a fazer esse link da nutrição à morte. E aí eu vou convidar vocês mais uma vez a fazer um paralelo entre as estações do ano. Então, essa que a gente passa, que leva 365 dias, a gente passa por quatro estações. A gente vai pensar nas fases da lua e a gente vai pensar em como isso se dá num mapa, numa pessoa. Então, vamos começar pela lua nova. Para a gente começar a pensar na lua nova, a gente vai pensar no inverno. e aí é começar a pensar mesmo, é a construção de repertório simbólico, é pensar, às vezes, também literalmente no que está acontecendo. Então, na terra, no inverno, a terra está mais fria, a terra está mais distante do sol, ela recebe menos luz do sol, então os animais estão intocados, os passarinhos não cantam como na primavera, como no verão, as pessoas estão dentro de casa, a gente fica mais introvertido, a gente fica com mais preguiça de acordar, tem toda uma coisa que acontece nessa época do ano que está associada a essa temperatura. Na lua nova, que está associada a... a gente pode associar simbolicamente a essa estação, a gente não vê a lua no céu, ela está muito próxima do sol, então a gente olha aquela noite mais escura, eu gosto de trazer uma ideia de que a lua e o sol estão em um momento íntimo, então é um momento mesmo de intimidade, onde a gente não consegue enxergar a luz do sol e a lua à noite, e aí traduzindo isso para pessoas, a gente pode pensar em pessoas mais subjetivas, mais simbólicas, ou que tenham um acesso grande a essa... a subjetividade e a... o mundo simbólico, vamos dizer assim, ao inconsciente, são pessoas que têm uma facilidade muito grande de projetar, de projetar nos outros, também são pessoas pouco objetivas, mas a Terra gira, não é inverno para sempre, a Terra começa a esquentar, e a gente chega numa entrefase, ali entre o inverno e o início da primavera, a gente tem a fase crescente, né, e aí a Terra, ela começa a precisar fazer um impulso ígneo, uma coisinha assim, uma faísca de quentura para as coisas começarem a brotar, então a gente, na lua, no céu, a gente já começa a ver um risquinho dela ali, ela já está aparecendo de novo no céu, e aí a gente associa a essa fase, a criatividade, ao impulso, esse impulso de nascer mesmo, né, então as pessoas que desafiam o antigo, né, elas precisam desafiar aquilo que ficou no passado para poder criar e construir alguma coisa nova, essas pessoas podem acabar ficando sobrecarregadas pelo passado. E aí a gente chega no primeiro quarto, né, então a primeira, assim, tem uma metade da lua no céu, a gente consegue ver, aqui a gente chega na primavera, ela seria essa, a gente faria essa ponte aí magética com a primavera, na primavera, o que que acontece? A terra começa a florir, os pássaros começam a cantar, né, a gente começa a sair de casa, a gente sente o perfume no ar, as pessoas ficam, começam a se inspirar mais com o exterior, né, e uma associação com as pessoas dessa fase é a força de vontade e uma forte base para a construção de novas estruturas. Essa base, né, para a construção de novas estruturas se dá porque ciclicamente o verão vai acontecer ali na frente, né, então a gente precisa dessas pessoas que vêm e que constroem as bases. E aí a terra está esquentando, ela segue esquentando, ela segue girando, a gente está numa entrefase entre a primavera e o verão. A gente chama essa fase na lua de fase guibosa. Ela já está quase cheia, mas não está cheia ainda, né? A essas pessoas a gente atribui um desejo grande de contribuição. São pessoas muito devotas às suas crenças, né, e aí a gente pode imaginar que se a terra já girou e ela já esquentou, está ali, muito próxima do verão é porque ela já tem uma confiança muito grande de que ela vai florir, né, de que tudo, de que ela vai nutrir, ela vai ficar de fato nutritiva. E aí a gente chega na fase cheia, que é a oposição entre a lua e o sol. A lua, ela recebe toda a luz do sol, né? Na fase cheia, que está associada ao verão, aí os animais já estão fora de suas tocas, a gente já está na praia, a gente já está, tudo bem que no hemisfério sul a gente já está na praia há muito tempo, mas no verão é que a gente está na praia mesmo, né? No Rio de Janeiro, praias lotadas, as pessoas se curtindo, se aproveitando, a vida está muito no exterior, né? Na natureza a gente consegue perceber isso também. a vida toda pra fora. E assim são as pessoas nascidas na fase cheia. São pessoas objetivas, com uma grande clareza mental, são pessoas que têm um acesso à sua intuição, à clareza sobre a sua intuição. E aí a Terra girou. A Terra girou e a Lua começa, no nosso paralelo, a Lua começa a perder luz. Ela sai da oposição pra de novo começar a se aproximar do Sol. Então, a gente chega na fase disseminadora, que é a entrefase ali, depois do verão, antes do outono. Nessa fase, que é quando a gente, né, e a Terra começa a se despedir do calor, do ápice do verão, a gente já colheu os frutos, né, todo o fruto que a Terra deu ali no verão que a gente colheu, agora já tá com a gente. E a associação que a gente pode fazer às pessoas dessa fase são as disseminadoras de ideias. E eu gosto da imagem de que dentro do fruto tem as sementes. Então, aqui é esse momento em que a gente tá disseminando as sementes de ideias ali através desses frutos. E aí, chegamos no outono e chegamos na fase minguante, né, que é o segundo, segunda quadratura. A gente olha pro céu e a gente vê uma metade da lua ali e aí, o que que acontece aqui com essas pessoas? São os grandes reformadores. A Terra, ela começa a secar, ela já entendeu que a flor não vai ficar florida, que a árvore não vai ficar com aquela copa majestosa, as folhas vão secando, a terra vai secando e essas pessoas associadas a essa fase são os grandes reformadores, né, os que reformam a antiga estrutura, que é essa estrutura que vem do verão, né, então são os que fazem as faxinas, a gente vai faxinar e vai entender o que vai chegar no fim, o que não dá pra continuar, é a fase da morte, né, é o início da fase da morte. E aí, quando a gente olha pro céu e tem só um risquinho, né, de lua, é a fase balsâmica, ela já tá prestes a ficar nova, é de novo, é aquele, é, a terra esfriou, a terra já tá secando, essa terra precisa, né, ser preparada para as sementes, que são as associações que a gente faz a essas pessoas que nasceram nessa fase, são as pessoas que têm todo o potencial de vir a ser, né, tudo aquilo que vai crescer e florir nas outras estações já está contido nas sementes e a essa fase a gente faz essa associação. Então, vamos seguir, vamos fazer uma ponte agora, mais um convite, estou cheia de convites hoje. Agora o convite é que a gente pegue isso que a gente já ouviu hoje sobre as fases e as entrefases sobre a própria lua e faça uma ponte com narrativas sagradas do feminino. Então, assim, que é isso? As deusas. A gente fala de Gaia, a gente fala de Kali, Hecate, Perséfone, Deméter, um monte de deusas que podem ajudar a gente a construir um repertório simbólico na hora de fazer uma leitura de mapa. E foi isso que eu fiz aqui. Eu trouxe um exemplo, a gente já está se encaminhando para o fim dessa apresentação. Eu trouxe um exemplo e a gente vai ver como fazer isso, né? Esse mapa é de uma mulher canceriana, né? Eu não consegui pensar em outro mapa na hora que eu recebi esse convite, né? Ela tem 32 anos, ela tem um sol em câncer. O sol dela faz um cestil com a lua que está na casa 10 no meio do céu ali, bem angular, assim, um posicionamento importante. Essa lua também faz cestil com Plutão, que eu gosto de dizer que é um testemunho de que a vida dela já é canceriana. Então, com esses dois cestis aí, são testemunhos de que a vida dela é, de fato, cheia de ciclos, cheia de fases, cheia de inícios, meios e fins, né? E apontar aqui, né, que a lua, ela está distante do sol 54 graus, então, ela é uma pessoa que nasceu na fase crescente, tá? Ela é multipotencial, a gente vai, eu vou falar um pouco mais disso agora. Eu separei aqui, fazendo uma associação com as deusas, como eu disse, eu escolhi a deusa Gaia para representar uma fase da vida dela, peguei um recorte de uma linha do tempo curta, né, de 2017 a 2018, ela estaria aqui na fase cheia. E eu trouxe para ilustrar a deusa Gaia, que tem uma representação primeira, assim, de nutrição, de florescimento, de abundância, é uma deusa que está associada, sua narrativa mítica está associada à abundância, que é a própria terra, né? A gente pensar na terra como mãe, como essa mãe nutridora que dá a vida. Nessa fase da vida, essa mulher, ela estava começando, assim, estava terminando a formação em belas artes, então ela estava colhendo os frutos dos últimos anos de vida dela, de estudo, de ter escolhido fazer isso no vestibular, ela conseguiu fazer um estágio num lugar importante na Itália, onde ela foi estudar e se aprofundar sobre figurinos, né? E ela traz uma frase para essa época da vida que é estava me sentindo adulta pela primeira vez, então ali chegando aquela fase, assim, do início mesmo da vida adulta, onde ela consegue perceber o florescimento e a colheita de tudo que ela vinha fazendo. mas a Terra girou e em 2019 e 2020 eu considero que ela teve um encontro direto com a deusa Kali, que é uma deusa que está associada à morte, à destruição, é uma morte e uma destruição que ela tem uma função, que é a função de equilibrar a vida, mas ainda assim não deixa de ser morte, não deixa de ser difícil, né? Então seria ali uma fase minguante nos últimos anos da vida dessa pessoa, que é quando ela se, assim, se depara com a realidade de estar vivendo um relacionamento abusivo, né? Ela, no final ali, eu pulei um detalhe importante aqui, eu vou voltar, vou resgatar, na fase cheia ela se muda de cidade, ela sai da casa da mãe para morar com o namorado em outra cidade. Na fase minguante, ela se dá conta desse relacionamento abusivo e precisa terminar essa relação. E terminar essa relação é encarar uma nova realidade, que é a realidade de viver só, que é a realidade de pagar contas sozinha, de ter toda a responsabilidade de uma casa, de uma vida sozinha, e aí ela decide fazer isso, é bem fase minguante mesmo, de limpeza, né? Onde ela vai terminando ciclos, fechando esse ciclo, ela conhece uma pessoa e ela engravida. Então, no meio dessa fase, ela sofre uma transformação muito profunda no sentido de que ali era possível que ela viesse a se tornar mãe e ela sofre um aborto espontâneo ainda nesse período de tempo. Então, tudo aquilo, ela vai viver o luto... Priscila, desculpa interromper, mas dois minutinhos só, tá bom? Tá, tá. Pra gente não sair muito do tempo. Já deu, já passamos, tá? Obrigada. Nada. E aí ela vem pra essa questão do... Sofre o aborto espontâneo. Depois ela chega na fase nova, né? Que é a fase onde tem um encontro com um inconsciente de fato. Ela decide voltar pra casa da mãe, né? Ela precisa encontrar um novo sentido pras coisas. Ela vai fazer uma nova formação e ela se encontra nessa fase nova, que apesar de ser ainda muito difícil, onde ela vai ali pra aquele encontro com o inconsciente e tudo mais, ela... É uma fase também de muita criatividade, onde ela vai voltar e vai ter um encontro consigo mesma. e a fase atual que eu considero que ela está é a fase da lua crescente, né? Em 2022, 2023. Eu associei a deusa Diana, que é uma deusa caçadora, que é a fase dessa pessoa, dessa mulher de nascimento. Então, ela vai atrás do próprio espaço, vai entender qual é o espaço dela no mundo, ela se torna sócia de um ateliê de costura, nesse ateliê de costura ela começa a conseguir exercer, de fato, a criatividade dela, e ela ainda está nessa fase, né? Ela encontra com pessoas que trazem uma espécie de... Uma profissão nova, ela vai fazer uma oficina de pernalta, e ela começa a conseguir juntar o figurino, as artes, a arteterapia, e isso é o que ela está vivendo nessa fase agora, né? A gente ainda não sabe as cenas do próximo capítulo. Eu trouxe esses exemplos de imagens, né, que ela faz, são produções em arteterapia com astrologia como plano de fundo, né? Ela tem aquela lua no meio do céu, então, acaba que tudo que passa por ela, e essas fases todas de transformação, acabam se tornando uma expressão dela no mundo, e eu achei legal de trazer. Aqui eu trouxe algumas referências bibliográficas que me ajudaram a construir, a fazer essa apresentação, então, eu posso depois disponibilizar para quem quiser saber mais. E chegamos ao fim, eu quero agradecer mais uma vez a Márcia, a Kim, a Patrícia por esse convite, quem quiser acompanhar mais o trabalho, é o arroba da estrela ponto astrologia ou o arroba cura do feminino de arteterapia. Obrigada. Obrigada, Priscila. Acho que foi ótimo, né, gente? Muito. depois da palestra da Bete, a gente pode comentar, tá bom? E conversar, e perguntar, e discutir, enfim. Bem, então, nossa próxima palestrante é a Bete Batista, que é aluna aqui do CEAP. A Bete, ela é uma, ela leu a mini bio dela, é uma astróloga contemporânea, formada pela Escola Santista de Astrologia, se formou também na, com a Márcia Matos, pesquisadora dos nodos lunares, com especialização em astrologia psicológica pelo CEAP. Atua na profissão há dois anos e os dados de contato dela estão no chat, tá? Já estão lá. Bem-vinda, Bete. Ah, obrigada. A palestra, desculpem, se chama Nodos Lunares e a Coroa Britânica. Isso. Posso falar só um minutinho de mim? É, eu realmente sou bem nova nessa profissão, porque eu era do Serviço Público Judiciário, a minha formação em administração, eu estudei de 2004 a 2008 na Escola Santista de Astrologia, dei aí uns 10 anos de intervalo e perto de me aposentar eu voltei a estudar e aí eu peguei o urano indo para o meio de céu e não parei mais, tá? Então, agradeço, Márcia, querida professora, Patrícia, por estarem ajudando a gente a desbravar os nossos horizontes, que não é fácil estar aqui falando, todo mundo pensa, ah, é uma maravilha, mas é um desafio. E sou, sim, apaixonada dos nodos, tenho um produto nesse sentido, que é o perfil nodal, que é um raio-x, uma digital dos nodos da vida da pessoa, a Alexandra Rua já fez comigo, a Romina, que está aqui, já fez também, e vamos lá, o meu tema de hoje é um estudo de caso sobre a coroa britânica, que é, acredito, a mais icônica de todas, já há algum tempo eu venho estudando e espero que seja um tema que venha acrescentar informações e visões aí para todos, tá? Vamos lá, posso, então, começar? Compartilhar? Vamos lá, vamos lá, Perfeito, está todo mundo vendo? Tá? Então, vamos lá, os nodos lunares e a coroa britânica. Eu gosto de começar por essa figura aqui, porque, de acordo com a astrologia, os nodos lunares, eles são pontos magnéticos de intersecção entre a eclíptica que é aqui o caminho que o Sol percorre ao redor da Terra e o caminho da Lua ao redor também da Terra. Então, essas duas trajetórias de Sol e de Lua, elas têm aqui uma intersecção onde o nó do norte, que é o ponto que sobe aqui para a eclíptica, para ir até o norte, é o ponto magnético que tem a ver com o que nós chamamos de cabeça do dragão e o nó do sul seria a cauda do dragão, assim, bem rapidamente explicando essa parte. Existe uma diferença de cinco graus entre uma órbita e outra, por isso, então, temos essa intersecção, que, entre os antigos, era bastante, assustava bastante as pessoas porque se achava que um dragão vinha comer o Sol ou a Lua quando tínhamos os eclipses e isso acontece até hoje. Mas daí foi-se observando e não é um dragão que, na verdade, come, mas a proximidade dos nodos lunares para com o Sol e a Lua, que são os luminares envolvidos nessa configuração astrológica, eles perturbam os astros e se perturbam os astros, eles também perturbam a gente a nível individual, tá? Os nodos lunares, o que cruza para cima, então, que é o Norte, ele tem uma simbologia direta associada ao Sol, por quê? Porque é uma proposta de futuro, de um caminho a percorrer, de conscientização, de um campo novo de experiências que acontece a partir do momento que nós nos predispomos a trilhar esse caminho. O nodo Sul tem a ver com a Lua, é um campo que já começa a acontecer desde que nós nascemos, aqui vai as nossas memórias emocionais, a ligação com o passado, com o inconsciente, mas não é a Lua, é uma referência à Lua, tá? Os nodos lunares sempre caminham em eixos, então, casa 2 e casa 8, casa 1 e casa 7, eles levam 18 anos e meio para passar, no caso do retorno nodal, para voltar ao ponto de origem, e entre esses 18 anos e meio, eles vão potencializando o trânsito nas casas do nosso mapa natal, e isso é muito interessante, tá? Também, devo falar, é isso, um ano e meio em cada casa, eles têm um movimento horário. como tem a ver com a simbologia arquetípica do Sol e da Lua, então, os nodos lunares, que, na verdade, são nós, são laços, são como ligações que existem entre o masculino e o feminino, o côncavo e o convexo, o pai e o mãe, sombra e luz, então, entre opostos e complementares, então, isso indica predisposições hereditárias em vários campos da nossa vida, tá? Em saúde, relacionamentos significativos que podem ser afetivos, profissionais ou, e talvez principalmente filosóficos de pessoas que vêm para a nossa vida para que a gente tome mesmo um rumo, um caminho diferenciado daquele que é o comum. Podemos também associar os nodos à vocação, a profissões, isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje, e com o chamado caminho de vida, por quê? Porque o campo onde nós temos o Nodo Sul, ele ativa experiências que se tornam repetitivas ao longo do tempo, esse aqui é o símbolo do Nodo Sul, então, é uma base de vida, de assuntos que a gente até domina, de talentos que nós já temos e fazemos com o pé nas costas, uma vida que tenha conforto, acomodação, de certa maneira, inércia, um ponto onde até uma fase da vida vai dando certo e depois a gente quer que continue dando certo, mas existe um chamado mecanismo de transmissão de energia, aquilo vai parando, vai se tornando um ponto de densidade, de exaustão e até de estagnação para todo o mapa. E o Nodo Sul tem a ver com habilidades que a gente vai passando para os outros, a gente não recebe energia naquele ponto. O Nodo Norte, que é a estrela do que então nós vamos falar, ele tem essa conexão com o futuro. Por quê? Porque ali, naquele setor, a casa astrológica onde se encontra o Nodo Norte, é um setor que tem um magnetismo especial. Se diz que é para onde a alma deve ir para que ela se eleve, para onde a gente descubra habilidades que nós tínhamos e nem sabíamos e realizemos ali uma missão especial, juntando com o propósito de vida com o nosso sol. Nesse campo, existe uma novidade, existe uma questão de um portal quântico, uma frequência diferente, e ali nós recebemos apoio, nós recebemos energia, e não ficamos lá, não permanecemos, é um ponto que não tem densidade. Então, não nos estabelecemos no Nodo Norte, nós temos que ter sempre um esforço consciente, e aí vem a conexão com a energia solar, de permanecer nesse setor e dar os passos e as experiências vão, então, começando a acontecer e cada vez vão se elevando mais, não só em satisfação pessoal, mas em plenitude, que é um sentido superior, porque a vida, ela adquire um outro viés, realmente uma conexão maior até com o sentido existencial da vida. O primeiro mapa, então, que a gente traz aqui, que é o da rainha Elizabeth, ela nasceu em 1926, o pai dela tornou-se rei quando ela tinha 10 anos, em 1936, então, essa questão da realeza, ela era a primeira filha dele, já era muito comum para ela associar a vida do pai e a sucessão dela em algum momento de vida, o que aconteceu quando ela tinha 25 anos. Então, nós observamos o ascendente dela, em Capricórnio, aqui o nó do sul a 1 grau, já dentro da casa 12, também em Capricórnio, nós temos no polo oposto, na casa 6, o nó do norte e Plutão, então, na casa 6, a lua dela está em Leão, tem aqui uma conjunção já quase separativa, mas ainda pega com Netuno, e conversando, falando primeiro sobre o nó do sul, ela tem Saturno no meio de céu, que é o regente do nó do sul. Isso tem significado? Tem, tem significado sim, porque o regente do nó do sul e os regentes dos novos, eles têm uma análise secundária, mas muito importante. Então, o fato dela ter Saturno, que é o regente não só do nó do sul, mas do ascendente no meio de céu, torna esse astro extremamente importante para ela, que já tem uma passagem aqui, uma expressão bastante austera, rigorosa, até severa, de cultivo das tradições milenares de uma família como a dela, ela tem um sol em touro aqui, que até tem um aspecto aqui com Netuno, que já está separativo, não está traçado, mas na casa 3, então, é um desenvolvimento para com a sua localidade, até a questão de comunicação para ela, é algo que ela teve que ir desenvolvendo e temos até o Mercúrio aqui que está sem aspectos, então, ela foi aprendendo a lidar com isso. Mas, enfim, voltando aqui aos nodos, a expressão dela, bastante séria, também está aqui colocada no meio de céu, deixa eu pegar aqui uma canetinha, no meio de céu, então, esse traço de nodo sul, de exaustão, de algo que não é novo, algo que ela já traz da personalidade dela, ele também é um ponto focal de um T-square, que T-square? Não é qualquer T-square, uma quadratura T, então, nós temos na casa 1 dela, que ela é bem ampla, ela tem quatro signos interceptados, então, ela tem aqui aquário e leão interceptados, e quatro planetas envolvendo esse eixo de interceptação, então, na vida dela, Marte e Júpiter, ela é uma pessoa que, pela história de vida dela que a gente vê na internet, ou mesmo nos filmes e até na série, no The Crown, ela gostava muito de refletir sobre a vida, de ficar só, isso tem a ver com esse nó do sul, de cavalgar, de caçar, e aqui, o casamento dela, a Lua, que é regente também do norte, então, ela dava muita atenção para a vida pessoal, para o casamento, ela teve que fazer muitos sacrifícios ao longo da vida para esse casamento ficar de pé, enfim, mas a função pública dela falou sempre muito mais alto e ela tornou-se rainha com 25 anos, tá? Indo já para o nó do norte, eu vou fazer uma explanação bastante, assim, rápida, mais restrita para dar tempo de falar tudo, o nó do norte em câncer, ele pede uma postura bastante diferente dessa cisudez e dessa austeridade do ascendente dela, por quê? Porque é em câncer, é o signo da Lua, tá? A Lua dela, aqui, o domicílio desse nó do norte, está muito voltado para o relacionamento, e o marido dela foi um grande companheiro também para as decisões dela ao longo da vida, e temos aqui Plutão também, a orbe não é estreita, temos aqui oito graus, mas não dá para negar a influência desse Plutão na vida dela. Quando temos um Plutão com o nó do norte, os efeitos, eles são positivos, há tendência de dar saltos quânticos na vida da pessoa, de acontecer realmente transformações muito grandes, não só na vida dela, como para o coletivo, então ela já tinha essa sina do ser rainha. Essa questão de estar na Casa 6 também, por ser uma conjunção potente, fez com que ela, até uma observação, quando ela tinha 21 anos, ela fez uma declaração pública dizendo o seguinte, olha como tem a ver com a Casa 6, declaro diante de vocês que toda a minha vida, seja longa ou curta, será dedicada ao seu serviço e ao serviço da nossa grande família imperial a qual todos nós pertencemos. Então ela tinha a postura de rainha, mas ela tinha aquela coisa da servidão e a potência de todas as coisas que ela enfrentou, os momentos difíceis, a Segunda Guerra Mundial é um deles, então o enfrentamento que ela ia ter realmente era imenso, gigante. E a saúde titânica que ela tinha, talvez encontremos nessa conjunção com Plutão a força da regeneração constante, psíquica e física, tanto que a gente observa que a vida dela parecia que ela era imortal, então era muito plutoniana essa questão de saúde dela. O nodo sul, o regente do nodo sul, ele favoravelmente está com trigo no Paro Norte, então indica o quê? Todas as qualidades do nodo sul dela e dos nossos nodos sul. O nodo sul é cheio de qualidades que a gente pode e deve aproveitar para o Norte e no caso dela em Trígono melhor ainda, quanto mais madura ela ia ficando, melhor ela ia exercendo essa função. E aqui em Trígono com Vênus, ela também teve facilidades, logicamente, com a vida de rainha, todo mundo imagine ela. Vamos passar o mapa para o do Charles. Então, no caso do rei Charles, que até então era príncipe, ele tem o ascendente em leão, bem diferente do ascendente sisudo da mãe dele, e ele tem já aqui Plutão nesse ascendente, então ele tem aquela coisa de se expor, de se mostrar e de desejar o poder. Ele tem um sol em escorpião que faz quadratura com este Plutão, esse sol já está praticamente na cúspide da casa 5, então isso reforça a questão do leão na vida dele, de ele se exaltar pelas capacidades pessoais, pelos talentos, pela autoafirmação individual, esse sol em escorpião. Nós observamos também que nessa casa 4, que muita coisa acontece nesse setor, ele tem na cúspide da 4, Netuno conjunção Vênus em Libra, então um senso estético muito grande e na infância uma sensibilidade muito grande, até uma fragilidade e esse sol com Plutão também indicava questões de, não só questão de desafio de poder, mas de ver o mundo talvez como uma ameaça, como algo muito grande, era muito desafiadora a relação que ele tinha com o pai, logicamente que isso foi se dissolvendo aos longos dos anos, porque ele foi tomando posse de si. E nós vemos aqui nessa casa 4, o que? Nó do Sul com Mercúrio, o Nó do Sul em Escorpião e o Mercúrio em Escorpião também, então ele tinha assim, o que a gente pega da base da vida e das posturas que ele foi tendo ao longo da vida, eu vou falar da Lua depois por conta do Nó do Norte, ele tinha essa questão da exposição das ideias, de vender os projetos dele, até pela Lua que ele nasceu, eu estava vendo a palestra da Priscila, ele nasceu quase na Lua cheia, aquela Lua gibosa, então ele tinha essa coisa de querer transformar. E o Nó do Norte, estando em Mercúrio e em Escorpião, uma vontade obsessiva, visceral, de ser aceito, de ter as ideias colocadas em prática, de ter os projetos anunciados e reconhecidos, e isso parece que sempre batia de frente com os interesses da coroa, mesmo desde a juventude. O Nó do Norte dele está em quadratura com o ascendente, então é tudo muito negativo no sentido da expressão pessoal para atingir os propósitos de um futuro rei. É interessante também falar que... Quando ele nasceu, não estava... Aliás, antes dele nascer, não estava garantida a sucessão dele como rei ou de qualquer filho que a rainha fosse ter. 22 dias antes dele nascer, o rei Jorge VI fez uma carta patente dando poderes para todos os filhos de Elizabeth e do Filipe a terem condição de sucessão. Pelo pai, que era o rei Filipe, ele era duque de Edimburgo, ele jamais seria rei, ele seria somente duque. Então, a gente vê que numa missão de vida, numa vocação para ser rei, numa missão pública, como foi a dele, como é a dele, ela já se anunciava pela linhagem materna quando ele ainda estava na barriga da mãe, porque é ela que passaria, então, o poder para ele. E nós vemos aqui na Casa 10 o Nó do Norte com a lua em touro, totalmente contrária a essa postura obsessiva de querer ser aceito, de ter uma visibilidade grande, de ter um poder sacramentado. A lua em touro, ela quer o quê? Paz, ela quer tranquilidade, ela quer acesso popular, aqui existe uma probabilidade muito grande a ter uma função pública, mesmo que ele não fosse rei, porém, desde que seja sensível às causas alheias, sensível ao que o povo deseja, estando com o Nó do Norte, cria-se um campo novo de experiências aonde? É na área pública, não é na área privada. A mãe dele era mãe e touro quer uma mãe para si, para tomar conta de si, para ficar junto da pessoa, para nutrir a pessoa. A mãe dele era do mundo? A mãe dele não era dele? São as associações que a gente pode fazer. Essa lua do Nó do Norte, que em touro, o dispositor dela, quem é? Vênus, que está, as duas estão bem domiciliadas, a lua exaltada e a Vênus aqui domiciliada, mas ele sempre voltava para o passado, tanto que ele deixou a Dayana para uma namorada que ele já tinha desde adolescente, não é? E o regente do Nó do Sul, quem é Plutão? A gente vê Plutão aqui no embate com o Sol e a casa, enfim, onde tem o escorpião, o Nó do Sul, e ele é o dispositor de todos esses, dos planetas e do Nó do, não é pela imposição do poder ou da força que vem o caminho dele. Ele vem porque vem na hora que ele tivesse que vir. E só mais uma parte, a rainha poderia ter abdicado em favor dele? Poderia. A gente nunca vai saber por que ela não fez isso. Agora, ele tem um urano aqui bastante agressivo e distópico, disruptivo, aliás, ele é um urano que está num signo interceptado, gêmeos e sagitários estão interceptados, num grau anarético, está retrógrado e em oposição a Marte e Júpiter, uma oposição bombástica, tendo Marte o regente do meio do céu em Áries. Então, e esse urano rege quem? A casa sete, os casamentos. Então, ele não é uma pessoa que quisesse seguir as regras, a tradição. Ele foi quebrando tudo que ele podia. E nas ideias também a gente percebeu isso. No mapa seguinte, que é a sobreposição da rainha Elizabeth sobre o rei Charles, eles têm quatro pontos bastante fortes, interessantes, a lua dela e o Netuno dela sobre a casa 1 dele. Veja, Plutão está no ponto médio entre a lua e o Netuno dela. Então, a relação emocional entre eles era visceral. É lógico que ela queria passar os valores dela enquanto mãe para ele, mas não necessariamente foi uma coisa fácil para ela, nem para ele, porque eles tinham visões bem diferentes de mundo. os dois tinham 13 signos fixos cada um, três pontos na contagem de ritmo para pontos fixos. Então, eles não gostavam de mudar de ideia. Ele com a lua em touro e ela com a lua em leão. A gente vê aqui o Saturno dela quase partiu com o sol dele. Ela sempre foi um muro de contenção para a vontade dele de poder e de querer assumir ou de querer transformar a sua moda as tradições do trabalho que ela já exercia e do que a realeza pregava como sendo aquilo que tinha que se perpetuar. O ascendente dela, na casa seis dele, indicando, filho, você tem que servir, nós estamos aqui para servir. Eu sou rainha, mas eu sirvo. Então, ela sempre tentou, pela história e pelo que a gente vê no mapa, conter esse ímpeto reformador e até certo ponto perigoso por conta daquela oposição urano, Júpiter e Marte, por conta dele querer ser heróico em transformar as coisas. E aqui o mais interessante, na minha opinião, porque o sol faz a conjunção partiu com a lua dele, o sol dela, a zero grau de touro, conjunção partiu com a lua dele e com o nó do norte, indicando, filho, eu sou o caminho, é isso que você vai seguir, você vai ser rei. Então, siga as minhas pegadas, você tem todos os adjetivos para ser rei, mas você tem que seguir certas condições. Então, o exemplo de vida dela, vivo, mesmo que ela não falasse nada, já abria uma estrada e um campo para ele, para ele realmente progredir nisso, para ele se ampliar nisso. Só que essa questão da vocação dele, veja, ele está agora com 74 anos, ele está no quarto retorno nodal. A vida, a maior parte da vida dele já se seguiu. Então, a gente pode dizer o quê? Que é uma vocação a mais para a vida dele, porque a vida já se transcorreu, porém, ela foi luz nesse caminho que ele um dia poderia, então, percorrer. Quando ela faleceu, aqui nós temos os trânsitos de quando ela se foi, sobre o mapa dela, no início de 2020, Plutão estava passando pelo ascendente dela e depois veio a tríplice conjunção, Plutão, Saturno e Júpiter, passaram pelo ascendente e ela faleceu com 96 em 2022, então, no início de 2020, ela tinha, então, 93 para 94. Foi, assim, um grande baque, por mais que ela tivesse uma força física e saudável, mas um Plutão no ascendente com o nó do sul e Saturno já começou a desestabilizar e bastante o estado de saúde dela, tá? E, por outro lado, um Plutão com o nó do sul dá atitudes bastante obsessivas, é como se ela dissesse para ela e para o mundo, eu não saio daqui, eu vou ficar em pé até cair, então, faz parte dessa obsessividade já na terceira idade. Aqui, nós temos um trânsito na casa 4 de, aqui tem Urano e o nó do norte, mas em agosto de 2022, teve uma conjunção bombástica aqui que foi de Marte, Urano e nó do norte, que certamente mexeu bastante com o sistema nervoso dela, isso afeta também os movimentos, a parte motora, que foi algo que ela já foi sentindo desde o final de 2021. E nós vemos aqui o meio de céu, Saturno, nó do sul a 15 graus. O nó do sul passou por aqui em fevereiro e março de 2022, indicando o quê? Quando o nó do sul passa por Saturno e pelo meio de céu. A gente avalia tanto os planetas que passam pelos nódulos como os nódulos passando por ângulos e planetas. Fim de carreira, fim de ciclo, passando por Saturno, um peso descomunal para ser carregado. Então, ela já estava realmente no limiar das forças com esse trânsito do falecimento dela da morte. Sobre o mapa do rei Charles, é interessante como essa questão afetou os dois, um para o fim e outro para um novo começo. A gente observa aqui a Vênus transitando conjunta ao Saturno dele. Eu não comentei, eu esqueci de falar no mapa natal que o Saturno dele faz trígono com o nó do norte e o Júpiter natal dele também faz trígono com o nó do norte. Forma-se aqui um triângulo. Então, quanto mais maduras as atitudes dele e ao longo da vida, elas vão contribuindo, a maturidade vai contribuindo para ele, enfim, alcançar o chamado caminho de vida ou ter atitudes apropriadas para isso. E com Júpiter, o trígono, uma troca de estudos de vida acadêmica, questões com outras comunidades, religiões, tudo isso conspira. Então, se para ela era o começo do fim, para ele era o início de uma nova fase. Vênus, sinalizando positivamente para o nó do norte e sobre Saturno, dava novas benesses, um caminho, um momento de ampliação, de favorecimento. O nó do sul aqui, passando pelo momento aqui natal, veja que o sol dele está muito próximo do nó do sul, quer dizer, o jeito que ele leva a vida não era aquilo que era o mais interessante para ele seguir a carreira pública, e sim a parte lunar, a parte feminina, e foi através de mulheres que ele recebeu o poder, ainda mais com o sol da mãe dele em conjunção com essa lua e nó do norte. Júpiter estava passando já a sete graus do meio de céu quando ela faleceu, ele ia receber honrarias, títulos, questão de nobreza ampliada, e aqui também, quando teve aquela conjunção urano, Marte e nó do norte em agosto de 2022, estava aqui já na casa 10, sendo que o nó do norte segue no movimento horário e os planetas no anti-horário. Então, essa mudança abrupta que teve aqui na casa 10 dele já era o início de um novo tempo. Claro que não dava para prever quando a rainha fosse falecer, mas foi muito interessante, impressionante até o momento de vida que ela faleceu, porque se aproximava aqui o quarto retorno nodal dele e o encontro com essa vocação real, então. E tenho mais aqui um mapa que eu achei assim, se ele não consultou um astrólogo para fazer a coroação, parece que contratou, porque é a última colocação, a coroação que foi a operação Golden Orb, ele pediu que fosse mais curta, menos dispendiosa e que tivesse acessividade de várias comunidades e representantes religiosos. O mapa da coroação tem que a coroa pousou na cabeça dele às 12 horas e 4 minutos de Londres. Então, naquele momento, o ascendente estava a 17 graus e 50 de leão numa conjunção quase partiu com Plutão. É como se o destino falasse para ele agora tu és rei, agora tu és o poder. Então, quer dizer, só se deixar as condições naturais sinalizarem essa questão, encaixou certinho o momento dele receber a coroa, não foi pelos esforços dele. Logicamente, ele tem a formação e tudo, cultura, mas foi a mãe que passou esse poder, é a linhagem materna, uma mulher passou o poder para ele. A lua, nesse dia, estava em conjunção com o sol dele, indicando que ele deveria estar se sentindo muito bem nessa cerimônia de coroação. E Júpiter já tinha passado do meio de céu, a casa 10 dele está povoada de planetas, Júpiter, está aqui o Nodo Norte, Mercúrio com o Nodo Norte que é excelente, faz com que ele receba, o Nodo Sul a gente doa energia e habilidades, no Nodo Norte a gente recebe. Então, é muito proveitoso que ele tenha essa conjunção do Júpiter, que tem ordem para isso, e o Mercúrio, ele recebe insumos de informação, de diplomacia, de ensinamentos, de acordos, ele que gosta de seguir a linha mais ambientalista e gosta também da arquitetura, valorizando essa conjunção aqui de Vênus, Netuno, ele inclusive é formado em artes plásticas, em artes pela Universidade de Cambridge, e surpreendentemente na hora da coroação, no dia da coroação, o Nodo Norte estava em conjunção, partiu com o Nodo Norte natal. Então, a missão de vida dele, se ele queria ter exercido antes, na verdade, não poderia ter tido um momento mais propício pelo universo, pelo destino, do que esse quando ele foi coroado. Quem sabe em outro momento, se ela falecesse antes, não iria dar tão certo essa configuração astral. Então, aqui tem renovação com o Urano, tem o Sol, clareza e visibilidade de consciência, tem articulações e acordos, tem expansão para outros horizontes, e o Norte, fazendo com que, então, ele sacramente aquilo que ele tanto quis ao longo da vida, que era ser rei. e o mapa da coroação, aqui, para a gente observar. mais um minutinho só, tá? Acabei. Só até aqui. Eu tenho que fazer o papel de Saturno aqui. Não, mas é o último mapa, só para observação, eu acabei colocando, porque, olha só, o meio de céu, que beleza, né? Júpiter, com o Nodo Norte, Mercúrio, Sol e Urano, que ele faça realmente um bom reinado, porque são figuras míticas que incentivam as pessoas, e eles têm ainda 60% de aceitação dentre os seus súditos do Reino Unido, tá? Era isso que eu tinha para apresentar, eu achei muito interessante a história de vida deles e como as coisas se conectam, e a hereditariedade, como um estudo de hereditariedade dos nodos lunares, tá bom? Obrigada. Obrigada. Posso tirar da telinha? Pode, pode sim. Gente, excelentes, não? Eu acho que o que a gente tem observado, assim, é a criatividade, né, das alunas, sempre, assim, muito, muito interessante, tem sido. Parabéns, Beth. Parabéns, Priscila, foram ótimas mesmo, excelentes. Eu abro aqui a discussão para quem quiser falar alguma coisa, realmente, a conjunção da lua dele com o sol da rainha Elizabeth é uma coisa, né, é uma coisa, é indicativo de casamento mesmo, quer dizer, uma união para a vida inteira, assim, né, uma coisa fortíssima, e agora esse retorno nodal na coroação dele é uma coisa também muito impressionante, talvez realmente ele tenha feito uma eletiva, escolhido o horário, não sabemos, mas é incrível, né, é incrível. Se alguém quiser fazer alguma colocação, da palestra das duas, tá? Oi, fala aqui. Eu queria agradecer que no início não conseguia lhe falar, mas agradecer o convite, né, seu, da Patrícia para estar aqui hoje e compartilhar que eu, há nove anos atrás, em 2014, fiz isso. A Cláudia me chamou para participar de uma palestra do simpósio do Sinage, em que eu fui também com um novo talento ali, então hoje para mim é muito especial estar aqui como professora, abrindo esse espaço também para a Priscila e vendo essas palestras incríveis, então só para dizer o quanto esse projeto é importante, né, e a UPA como essa organização que busca a profissionalização, né, da astrologia, então muito obrigada pelo convite e as palestras são incríveis, as de hoje e eu assisti as outras, acho que é sempre legal dizer que estão disponíveis no YouTube, né, para quem quiser assistir as anteriores, tem muito material muito legal, então parabéns para a Beth, para a Priscila e obrigada pela presença de todo mundo hoje. Tem sim, gente, tem muita coisa interessante nas seis edições anteriores, está tanto no meu canal como no canal da Patrícia, as alunas foram muito criativas, sempre tem sido, eu acho que a astrologia está num momento muito diferente, mas muito, antigamente lá, quando comecei da aula, em 2005, o pessoal tinha muito mais dificuldade, mesmo, para aprender e tal, agora parece que está no DNA, é uma coisa incrível, assim, como o pessoal pega, e as de hoje foram muito especiais para mim, eu sou psicóloga, 40 anos, e a primeira da Priscila, que foi toda bem da astrologia psicológica, foi muito legal, e da Beth, que dos nodos, ela falava, sempre trazia nas supervisões, nas aulas, contribuições dos nodos e tal, que ela já pratica isso há muito tempo, também amei, e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu queria perguntar, mas, olha, antes, parabéns, viu, meninas, arrasaram, que palestra, cada vez melhor, cada apresentação a gente vê esse desenvolvimento de vocês e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, muito satisfeita mesmo. Eu queria perguntar para a Priscila, você provavelmente falou na hora, mas eu estava, ou eu me distraí, e eu queria só te perguntar, a deusa associada à lua nova, porque eu não anotei, eu estava anotando e de repente passou, eu falei, eu acho que comi bola aqui. Foi a deusa Écate, e ela é associada a outras fases também, ela é uma deusa tríplice, mas ela tem uma ligação muito grande, como ela faz a descida para o submundo, a gente consegue fazer essa associação da lua nova, né? Sim. Ah, legal. Obrigada, era essa a dúvida. Gente, eu adorei, eu não sei vocês, assim, acho que vocês podem falar, a gente abrir o microfone, perguntar, falar, mas olha... Pergunta aí, pergunta aí, nem tudo eu falei, algumas coisas... Foi demais, essas coincidências, eu acho, vocês falaram, será que ele tem astrólogo? Eu acho que tem, gente. Tudo indica, não é de hoje, né? Que os grandes têm astrólogos. Não é de hoje, né? Porque assim, é muita coincidência. Nossa, e o momento que ela faleceu, totalmente favorável e indicando, o poder vem de mim. Isso. Eu acho isso incrível. Foi, foi sensacional. Uma coisa que eu acho muito legal na astrologia é que isso não morre, né? A gente pode estudar, eu acho que, pra sempre, e a gente que estuda e pratica ainda fica, meu Deus, olha a hora que ela morreu. Assim, a gente sempre se surpreende com o céu, né? Incrível. Sim. E sempre aprendendo, é incrível. Incrível. Não tem estudos sobre os nodos, não existem estudos, né? É uma coisa que eu, talvez em algum momento eu comece, porque é muito significativa essa relação de hereditariedade em vários casos. Nesse deles, é impressionante. Eu achei, eu já estudo eles há algum tempo, né? Mas com a falecimento dela ficou mais gritante ainda essa relação. mas eu tenho visto em falecimentos, Bete, eu sou também, eu sempre fui, assim, chapada com os nodos. Eu adoro, adoro, eu acho, uma das primeiras coisas quando eu bato o olho em mapa e tudo, mas eu tenho visto bastante relação de falecimentos com os nodos. acho que vale aí uma pesquisa, né? O trânsito dos planetas nos nodos, ou mesmo o trânsito dos nodos sobre os planetas, acho que valeria, sim, uma pesquisa aí mais aprofundada, né? A gente acaba não tendo tempo, né? No dia a dia e vai passando, é uma pena. Eu acho que a gente deve ficar muito atento a isso, sim. Porque é a relação do Sol com a Lua, né? e com o momento do nascimento, então, é marcante na vida da pessoa, não tem como. Alguém gostaria de compartilhar alguma questão com os seus nodos pessoais aí? de duas, gostei imenso das duas palestras e em relação à Beth, eu disse para mais porque eu já tinha tido o sabor desta palestra na astrosofonia, ela partilhou um bocadinho só que ela não pôde expor porque também não tínhamos limite de tempo, não é? e uma coisa aqui na Europa, Beth, há um estrólogo que é o Martin Schumann e ele tem um livro sobre os nodos, depois eu mostro-te quando vieres cá agora em setembro na jornada não, ele é o Papa, ele é o Papa, eu não coloquei, mas, gente, eu não coloquei bibliografia, eu não fiz nada bonitinho, eu tenho um monte de livros de nodos, eu não percebi o que é que tu tinhas dito sobre os livros, ah, não há livros sobre os nodos na coroa britânica, é isso? é, na coroa britânica, tem esse também de nodos, tem esse, eu tenho um monte, mas aceito até indicações de livros, porque a Romina que está presente, está assistindo, ela me indicou o Jean Spiller em inglês recentemente, então eu já estou partindo para outro idioma, porque acho que em português eu já peguei tudo que tinha, então vamos lá. Essa Jean Spiller, é, realmente, ela tem um livro de nodos que foi uma bíblia para mim, tem, tem, é, e vou te dizer, eu usei o chat GPT para traduzir, boa, como eu resolvi, e traduzi, Você tem PDF? É isso, eu tenho o PDF dele, eu não conheço a autora, não sei, eu recebi um PDF dele, e aí eu peguei o Nodo Norte em áreas e copiei, colei, e fui pondo no chat GPT, ele traduziu as 60 páginas, e aí eu ia copiando e colando a tradução, porque eu até leio em inglês, mas 60 páginas, quando quer terminar isso, né? Então, se o chat GPT vir para trabalhar, ele tem que trabalhar a nosso favor, não contra nós. E eu utilizei o chat GPT. Mas é porque você tinha a versão em PDF, então, porque é no livro mesmo. É, exatamente, e, senão, eu não conseguiria dar conta de, eu levo uma eternidade, e hoje a gente precisa das informações ali no tempo real, só, lógico, era uma tradução assim, grosseira, né? Mas, deu para quebrar o galho no chat GPT. Dá, Então, se tiver indicações de livros, podem me passar, que eu vou agradecer, vou gostar bastante, porque eu estou montando também o meu manancial de informação, né? Um livro que eu gostei muito, Beth, foi o Direction and Destiny in the Bird Chart, do Howard Sassportes. Ele tem uma parte de nós, que para mim, fez muito sentido, assim, dentro da forma como eu trabalho, né? Os nós vamos... Direction... Coloca no chat, Kim. Coloca no chat. Põe aí, por favor. Direction and... Acho que isso é legal para essa troca aqui, entre as pessoas. Ah, entre alunos, tem no Kindle, para quem... É fácil acessar, para quem tem o Kindle, ele é online. Tá. Vou ver. Livro de Sassportes é uma raridade, né? É, eu sou apaixonada por ele, quando eu descobri que tinha esse livro, eu fiquei enlouquecida, assim. Os deuses da mudança que o digam. Não tem tradução, né? Nossa, esse é maravilhoso. Não tem tradução. Não tem. Mas eu não encontrei, eu só encontrei ele em dois. Tá, eu vou dar uma olhadinha. Eu estou escrevendo aqui. Obrigada. Boa, boa, Kim. Coloca aqui, Kim, que eu coloco, eu copio, vou colocar lá no YouTube, tá bom? No chat, que a turma está... Ah, valeu, obrigada. Isso. Gente, o papel meu foi de Saturno, né? Hoje, com dor no coração, porque eu estava viajando com vocês, amando as mulheres, não querendo que terminasse, mas eu, na primeira, eu fico preocupada com a segunda, e na segunda eu fico preocupada com o pessoal que a gente fala um tempo X, né? Então, eu tenho aqui, né? mas é uma delícia ouvir vocês. Nossa! E a astrologia infinita, né? A gente está sempre aprendendo, e é sempre um desafio, acho que isso que é legal, né? Exatamente. boa dica, boa dica, então, e o pessoal... Essa coisa de estar sempre estudando, né? Então, eu também estou sempre buscando, aí, como a Márcia falou, eu já fiz curso com ela, já fiz curso com a Dani Rossi, aqui também, que já veio com a escola aqui, e até, eu conheci esse livro, do Howard Sassforst, também, num curso que eu fiz com a Maria Eunice, que também tem essa linha da astrologia psicológica, então, acho que é uma música constante, a gente está sempre, né? Estudando. Não tem como parar. Entrou na OPA também, logo ela aparece por aqui também. Ah, ótimo, maravilhoso. É, porque a gente está chamando quem a gente, né? Está na OPA, quem tem os nossos alunos e tal, porque a gente precisa privilegiar, também, dar alguma coisa em troca, né? Para quem adere, né? Na organização e tal. Então, por isso, todo mundo está convidado, e, enfim, e quem está quietinha aí, se quiser falar alguma coisa, começar a se soltar um pouco, aqui é o ambiente certo, gente. Estamos aqui para isso. Temos mais aí, estamos quase terminando, mas se alguém quiser falar, Ale, Queiroga, pois não? Eu adorei as palestras, as meninas estão de parabéns, dois temas muito interessantes, né? Tanto essa questão do estudo da Lua, das fases da Lua, que eu tento observar, né, nos meus estudos de mapa, ver o que que isso interfere ali, conjunto ao signo da Lua da pessoa, então, achei muito interessante a abordagem, e dos nossos lunares também, é um tema muito profundo, né? Que eu acho que vale aí, quem puder fazer esse estudo, se a Beth continuar esse estudo, vai ser de grande valia para todas nós, porque é um tema muito rico, né? E muito interessante estar aqui com vocês, num sábado, é uma delícia. Para mim, eu passo o dia inteiro aqui, falando sobre astrologia com vocês. Gratidão aí. É, várias aqui, eu conheço os nomes de rede social, né? A gente vê a Lê, uma que eu vejo lá, participando, curtindo, Isabelle Rufino, acho que eu já vi, Cris também, Jaqueline Medeiros, toda eu vejo, mas que bom que a gente está se conhecendo, então, né? Gente, eu vou encerrando do meu lado, depois queria que a Patrícia também falasse alguma coisa, quero superagradecer a presença da Kim, da Priscila, as contribuições que vocês trouxeram, da Beth, foram riquíssimas, essa troca, até, olha, tem tal livro, eu fiz tal coisa, é maravilhoso, vocês só enriqueceram o nosso encontro aqui, espero que vocês venham nos próximos, o próximo vai ser o da Patrícia, com a Escola de Portugal, em outubro, sempre nós estamos fazendo, no primeiro fim de semana, a cada dois meses, sempre nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, só lembrar, puxa, é sábado, primeiro fim de semana, olha, deve estar lá, as duas fazendo o projeto Novos Talentes, deixa eu dar uma olhada, tá? Muito obrigada, de coração mesmo, viu, meninas? foram excelentes, parabéns, uma ótima caminhada profissional para vocês aí, que já está rolando, tá? Patrícia, quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né, a presença de vocês, de fato, né, em sábado estamos aqui, e a gente podia, acho que ficar o final de semana inteiro, né, a gente falaria aí mais um bom tempo, mas que bom, vocês vieram, parabéns, essas palestras foram sensacionais mesmo, obrigada, Márcia, estamos aí juntas aí há um tempinho, né, já estamos aí fazendo um tempo, a próxima, outubro, né, então a gente vai trazer a escola aqui de Portugal, e é isso, o nosso bate-papo aqui também é treinamento, viu, gente? Então, nas próximas, quando vocês estiverem aqui com a gente, aproveitem o bate-papo, porque é treino também, né, falar, abrir o microfone, tudo isso é o treinamento objetivo aqui do projeto, tá bom? Pronto, tá todo mundo mais tranquilo, né? Ufa! Depois é maravilhoso, né, depois... Não é, depois é incrível. Obrigada. Muito bom estar próximo de vocês aqui. Um beijo, gente, um ótimo fim de semana. Obrigada. Depois, encerrando, um beijo.